...dessa jovem de 28 anos, que mesmo tentando ser silenciada, quando a pessoa é silenciada, é que ela é parada. Ela não tem o direito de ir e vir. E ela só queria entrar na plataforma, entrar dentro de um ônibus, sem passar a humilhação. Fred? Silvia, eu tava batendo um papo com ela aqui, eu quero levar pra outro lado. Olha o tanto que é, né? As pessoas têm esse preconceito, essa coisa toda, ela passa por essa dificuldade, né? Não é agora, desde que era muito novinha. E aí, a gente vai descobrindo. Pensa numa mulher alegre. Pensa numa mulher que tá aqui, não é pra ninguém sentir dó dela, não. Ao contrário, ela tá aqui pra reivindicar respeito por ela. E a gente tava batendo um papo aqui, Silvia, eu descobri sabe o quê, irmã? Que é? Eu não perguntei nem você o que ela faz. O quê? Ela é modelo. Você acredita que eu achei? Eu não quis falar, coração, que você tava lá sentado na salinha, mas eu achei que era uma das meninas da Lu, que ela quer não ser com a gente. Pois é, ela é modelo, tá formando agora. É, modelo tá formando agora. E a gente tava batendo um papo aqui, eu conhecendo um pouco mais dela, ela me falando da história de vida dela, do quanto ela tem orgulho do que ela faz, do que ela trabalha. E do quanto ela tá aqui hoje, que é o que eu falei. Você não tá esperando que ninguém tenha dó de você, é o contrário. Você quer que essas pessoas como você e outras pessoas, como você já citou, o cadeirante, a pessoa negra, tenham respeito. Porque é todo mundo igual, não é isso? É isso sim. É como eu falei, né? Independente do credo, da raça, da condição social, do peso, do corpo, todos nós somos seres humanos. Jesus nos ensinou o amor, não o ódio. Então eu tô aqui hoje representando todas essas pessoas e pedindo, gente, respeito, dignidade pra todos, sabe? Tratamento igual pra todo mundo, né? Porque todos nós somos filhos de Deus, né? E ele nos ensinou o amor, tava falando pro Fred sobre isso, né? Foi o amor que ele nos ensinou, não o ódio. Pode subir a máscara, ao vivo é assim mesmo, a gente já cai e fica tranquila. Cai mesmo, você precisa ver o delegado aqui, a máscara vai lá pra o queixo. Ô Fred... Silvia, eu tenho uma nota aqui, tá? Não, segura um pouquinho essa nota aí, meu filho, que o que eu menos... Eu sei que a gente é obrigado a fazer isso, que a gente pediu uma resposta, a gente tem que passar. Mas nesse momento eu mesmo não quero ouvir, eu quero ouvir o telespectador e minha gatinha, minha princesa. Dá uma olhadinha, aí você tem uma televisãozinha na sua frente, olha só o que o pessoal mandou aqui, deixa eu ver, vamos ver. Pode colocar, coloca aqui no telão pra mim, você pode, coração? Silvia, minha amiga, já ficou presa nessa catraca do eixo, foi o maior sufoco e a maior vergonha. Ó, o pessoal tá participando, só não colocou o nome ali, mas também a pessoa, às vezes, não queria se identificar. Vamos pra... A Sônia Gomes, eu já vi, já passei, passo tudo quanto é tipo de abuso e humilhação dentro dos transportes coletivos. Cara, se a gente fizer um programa aqui com esse tema, é a noite inteira, o Flávio Exclusão. Olha os supermercados, nos caixas rápidos, colocam um cercado que só cabem os magrinhos. Ó o Flávio, gente, ó. Se atentando ao seu próximo, tem essa observação, parabéns, Flávio. Tem mais participação aqui, Tayroni? Bora colocar. Bernadette, Silvia, boa noite, sou obesa, passei por isso quando andava de ônibus, além de sofrer o preconceito das pessoas que ficam observando se você vai... Ah, pelo amor de Deus, Bernadette, o povo... Não é a Bernadette jornalista, não, né, gente? Não é não, né? Porque a Bernadette que eu tava lembrando... Você viu, meu amor? Ó, uma coisa interessante nesse mundo, Fred Silvia, é que a gente nunca tá sozinho, né? A gente nunca tá sozinho. Agora sim, eu preciso que você passe essa informação, inclusive, pra nossa entrevistada, porque eu acho que ela merece uma resposta. Pois é, nós estamos com a nota aqui da Rede Mob, né, falando com relação a isso, que sente muito pelo que aconteceu, inclusive relato que sua mãe também passou mal, e as duas receberam atendimento. A Rede Mob, inclusive, destacou, Silvia, que na maioria dos casos, pede aí que pessoas com esse tipo de situação, que procure ali um funcionário, pra entrar por outro entrado, inclusive é orientado aí, que as pessoas um pouco mais gordinhas entrem pela porta de trás, e não pela porta da frente. Eu acho, eu, acho que não é assim, Silvio, acho que tem que ter uma adequação, sim. Gente, me desculpe, cometeram mais que o preconceito ao vivo nessa nota. Eu não sei quem escreveu a nota também, eu não vi o caso. Mas, Fred Silvia, gente, eu sou de acordo. Vem cá, você é plus size, não é isso? Modelo plus size? Isso. Ok, salva de palmas, as modelos plus size estão arrebentando. Meu amor, o que você quer? Não é só aumentar a porcaria do ferro ali, gente, aumenta a catraca, caramba. Você quer forçar a pessoa a ter um biotipo, pra ficar magrinha? Não, pelo amor de Deus. Princesa, um cheiro pra você, Deus te abençoe, e continue forte dessa forma que você é, beleza?